Oi, eu sou a Jaque e você está no canal A Vida de Jaque. Você é feliz? O que é felicidade para você? A sua felicidade depende de algo ou de alguém? Ou você é feliz sem precisar de nada disso? Temos que ser felizes de dentro para fora e não de fora para dentro. Afinal de contas, somos saudáveis, temos saúde. Podemos andar, falar, ouvir, enxergar, levar uma vida normal. Temos casa para morar e comida para comer, ou seja, o básico para sobreviver. E o mais importante de tudo, temos vida para viver. Estamos vivos, a vida é uma dádiva. Somos especiais porque temos o nosso valor. Cada um é um ser com particularidades diferentes. E é isso que nos faz ser especiais. Felicidade, ao meu modo de ver, é muito mais sentir do que ter. É essência e não depende de nada nem de ninguém, da mudança de tempo. É algo puro que reluz de dentro. Essa é a felicidade verdadeira e sem fim. Felicidade interesseira é ilusória e passageira. Dura pouco, vem e vai, muda e passa. A felicidade que falo é eterna. Se trabalharmos essa felicidade dentro da gente, teremos menos momentos tristes e viveremos mais em paz. Valorize o que você tem e não as coisas que você não tem, mas gostaria de ter. Viva com a mente voltada para a gratidão. E a alegria verdadeira tomará conta de você. Inundará a sua vida e o seu coração. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.